Fala gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan, Daniel Matos para mais um vídeo A gente está bastante na correria, eu tenho gravado poucos vídeos, mas enfim, a gente sempre está por aqui E eu quero que você também nos dê sugestões de vídeo, alguma dúvida, alguma coisa Hoje o vídeo ele é bem informativo e eu quero acreditar que ele vai acrescentar muita coisa na tua vida Certo? Porque eu tenho a certeza que você trabalha com frete e você sempre pensa em crescer e galgar degrais Então essa informação eu acho que é muito preciosa, eu tirei da onda essa informação agora com o Marcelo Capricino ali De alguns negócios nossos, né? E me espelhando em um vídeo que o Hermínio fez, inclusive o Hermínio está devendo Devendo não, né? Ele prometeu para mim uma marula e quando eu subir a Tubarão eu vou pegar a marula Marula é muito bom, abraço Eu me esperei no vídeo do Hermínio que eu vi, um baita grande vídeo que ele fez agora, eu acho que foi o último vídeo dele Falando sobre a van, né? A van paga à vista, a van parcelada e tal E lá ele comentou sobre a questão de tu ter o dinheiro e comprar o veículo à vista ou tu parcelar E aí ele falou sobre passivo e ativo, certo? Muito bom o vídeo, de suma importância Até que se você quiser ir lá, canal do Hermínio Sabex, tá? E o que eu vou falar para vocês? Exatamente o que ele falou lá eu vou colocar na prática para vocês, tá? Eu vou esmiuçar e você vai entender Claro que você que trabalha com frete agora só você, você não faz o que eu faço como transportadora Mas você não sonha em ter uma transportadora um dia? Se começa devagar, se começa lá embaixo com uma caminhonetinha, é assim que começa E os degraus vão galgando De uma hora para outra surge uma oportunidade e você abraça E o cara que carregava a geladeira no braço, escadaria acima, tá lá gerenciando uma transportadora Deus ele nos dá oportunidades Então é bom ter essas informações E como o próprio transportador de freteiro autônomo, você pode usar isso para conseguir cliente Por quê? Vai entender agora Se você tem dinheiro para comprar uma caminhoneta, uma van, uma Master Sprinter, enfim Ducato, ou uma caminhoneta, Montana, Savero, Courier, enfim A vista, certo? Ou você tem o dinheiro para comprar a vista Você vai lá e compra a vista, com certeza, né? Isso é uma coisa que, nossa, eu vou ficar sem essa dívida Quando, na verdade, não é exatamente o certo a se fazer Por quê? A não ser que você compre a vista e tenha um capital grande guardado ainda Aí é o dos 500 Mas se você só tem esse dinheirinho dela Certo? Dinheiro na mão, gurizada É dinheiro trabalhando por ti Dinheiro nas mãos te dá mais dinheiro Por quê? Porque quando você tem dinheiro, você consegue Você tem poder de negociação, tá? Exemplo clássico que acontece com a JM Nós carregamos, tá? Vamos dar um exemplo Nós carregamos um caminhão Cobramos do cliente 7 mil e pagamos 5 mil para o motorista O cliente, na maioria das vezes, quer nos pagar em 30 dias Alguns em 7, outros em 15, outros em 21 Mas não pagam, mesmo que pagassem amanhã Se eu carregar hoje um caminhão E cobrar 7 mil do cliente E pagar 5 mil para o caminhão Certo? O que acontece? Eu tenho que pagar o caminhão na hora do carregamento O caminhão não vai viajar sem no mínimo 70% Você que trabalha com frete braço sabe Você carrega um negócio no frete braço e viaja sem ganhar o adiantamento? Não! Precisa! Então, ou seja, eu tenho que desembolsar da minha carreterite aqui Se o valor do caminhão é 5 mil Eu cobrei 7 Um exemplo disso hoje Hoje a gente carregou um caminhão assim 7 mil reais Eu paguei 5 Se eu pagar 5 mil 70% de 5 mil dá 3 mil 610, 710 Uma coisa assim Eu tenho que desembolsar Eu tive que desembolsar no meu dinheiro Se eu não tiver Se o cliente ele paga só em 30 dias, digamos Se eu não conseguir conversar com o cliente para ele pagar na hora E ele não paga na hora E eu não tiver o dinheiro Eu perco o carregamento Eu perco de fazer 2 mil reais Por não ter o dinheiro Certo? Por não ter o dinheiro Estou dando um exemplo Mas e às vezes Uma pequena transportadora que nem a nossa Bem pequena Quantos caminhões uma pequena transportadora às vezes carrega por dia? Às vezes fica um dia, dois dias carregando um, dois E quando vem numa sexta-feira carrega 6 caminhões A média 5 mil reais Vamos botar a média 3 mil Que é um valor mais A média 3 mil reais 5 caminhões a 3 mil reais São 15 mil reais Que tem que praticamente desembolsar Para receber só às vezes num boleto em 30 dias Certo? Então se você não tiver o dinheiro nas mãos Você perde esse carregamento E você logo vai entender Ah, adianta, mas eu não tenho transportadora Você logo vai entender pra você Por que que isso vai te ajudar Tá? Ah, e aí você Parcela a van Parcela a cabineta Parcela o caminhão Vai te dar juros? Vai te dar juros Sim, vai te dar Só que Você tem o poder Do dinheiro nas tuas mãos Certo? Aí o Hermínio colocou muito bem O ativo e o passivo Se você for comprar um carro de passeio Jamais faça Nós Eu sei muito bem disso Jamais faça Conta com um carro de passeio Que é um passivo Ele te tira IPVA, pneu, mecânica Ele te tira dinheiro Então Você junta o dinheiro e compra a vista Que esse é o certo O brasileiro muitas vezes não faz isso Mas esse é o certo Compra a vista Quando é pra trabalho Ele se paga Deixa ele trabalhar E pagar a parcela Mesmo que for com juros Porque o dinheiro nas tuas mãos Ele te rende muito mais Do que você comprar a vista Pode ter Não parece segurizada Eu sei que muitos vão dar risada Do que eu estou falando Mas essa é a verdade Essa é a verdade Ele se paga e paga o juro E o dinheiro está na tua mão Porque no eventual problema Você tem um fundo de reserva Quando surgir qualquer coisa Você tem um dinheiro guardado Você pode Você não quebra Certo? Agora se você comprou a vista Comprou a vista A tua avó lá Beleza E aí Deu um BO Deu um BO Bateu ela E não tem seguro Não tem dinheiro guardado Acabou 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 pra ti Se tem dinheiro guardado Manda no mar e vai embora Beleza? Ela vai se pagando Ah, mas eu tenho seguro E aí às vezes Às vezes a franquia do seguro É 10 mil reais Depende do valor do veículo E aí Tem que ter Então, gente O vídeo que o Hermínio passou É fantástico Essa é a verdade Beleza? E pra mim, Diogo Que sou freteiro Onde é que eu vou usar isso? Quando você vai querer frete Numas empresas pequenininhas Da tua região De lojas Ou enfim Você pode dizer o seguinte Olha Entrega teu cartãozinho Aqui não tem nenhum cartão Entrega teu cartãozinho E diz Ó A gente pode fazer Uma parceria E eu cobre De 15 em 15 dias De vocês A gente vai marcando os fretes E de 15 dias A gente acerta Veja se a empresa Realmente procura E o CNPJ Ela tem Sabe Uma loja Um cliente que vende Que constantemente faz frete Uma pequena fabriquinha Uma ateliê Você Com certeza Gurizada O freteiro que recebe Toda vez que faz um frete E você vai lá E faz essa proposta Porque você tem Um dinheirinho guardado Você tem dinheiro Pra gasolina Pra fazer os fretes E receber em 15 dias Eles vão preferir você Pode ter certeza Então Uma dica bacana Nós sofremos com isso Porque se nós carregar Muitos caminhões Num dia E o cliente não paga E a gente não tem A gente perde de carregar Por não ter o dinheiro Guardado Certo Então Uma dica que eu acho Que serve E é muito útil Pra você que tá afim De comprar um veículo agora Não pense que Ah eu não quero fazer dívida Isso Não Não pense nisso Pense que ele vai se pagar É lógico que você tem que trabalhar Tem que Divulgar Tem que correr atrás Você tem que fazer ele se pagar Beleza Bom final de semana pra vocês Estamos aí em viagem Deus é bom demais Se a sua misericórdia dura pra sempre Inscreva-se no canal